Entendeu? Esse animal que ele tá falando aí, foi uma égua que fez muito nome, não odeia todo mundo conhece, chama Serra Negra, então eles faziam pastorezo no bairro, e tinha um corguinho que fazia fundo do sítio dele, do pai dele, e a tropa ia beber água naquele corgo, e nisso que a tropa dizia pra beber água, o animal, cê sabe como é que é, começou a se bater um no outro, e essa égua caiu dentro do corgo, e tinha acho que lasca, e ela veio perfurar a barriga, e quis sair a barrigalha pra fora, quase perdeu a égua, fez uma cirurgia nela no local, deixou ela na baia lá, e era a égua que ia pular na final, que era a égua do momento da égua, chamada Serra Negra do Tiago Maia. Era a égua que dava pra apontar no campeão. Não, onde ela ia, era uma égua difícil de ser montada, só que era uma égua que, se você parasse, o Tito era seu, você entendeu? Era uma égua que ela te dava e te tomava, desde que, mesmo de véia, ela era uma veinha dentro do ordem, ela dava pé em pião aí, era difícil de montar. Ô Zé de Mês, o Vigo mandou aqui, Zé de Mês deu um break na carreira por um tempo, porque eu comecei a montar, e pedi pra que ele voltasse a montar, pra nós montar juntos. Ele voltou ganhando uma moto em Ouro Verde, São Paulo, na Nata também, Sete Mês em Croato Patrão, sou fã do véio. É verdade. Voltou despontando pro campeão já. Foi verdade. Sabe o que pode ser? Eu ganhei uma parada, mordei, aí que tá. Foi por isso que eu tava montando umas festas grandes aí, no meio da piazada mesmo, da época, no meio dos caras. Mas aí cê sabe, cê depende de animal, e rodeio do cutiano, vamos ser sinceros, o rodeio é equilibrado. O que manda é animal, o rodeio é disputado, é diferente do rodeio do boi. Então vírgulas faz diferença. Faz diferença. Então, cara, às vezes um 0,25 muda totalmente a mão. Com certeza. Eu fiquei um ano, cara, montando só até nos 10, cara, e não trazendo dinheiro pra dentro de casa. Cê tem ideia? E viajando toda semana. Só gasta. Só gasta. 30 rodeio. Chegava nos 10, montava no trem errado, pra trás, do sexto pra trás. Eu falei, meu Deus, vou parar, vou arrumar um serviço, vou largar a mão, não tá dando certo. Desanimei, fui trabalhar. Mas a gente gosta, né? O pinhão, ele tem um verbo, que esse verbo ninguém tinha. Se possa, né? Não tem. Aí, o Igor de Brito, ah, eu quero montar, eu largar a mão disso, não mexo com isso. Aí, ele foi ali no Ailton de Clementino. Obrigado por ter dado a força pro Igor. O Ailton deu uma oportunidade pra ele ali, ele começou, montando. Aí, dali, ele veio pro seu Nicola, o Nicola acabou de... Lapidar. Lapidar ele. O Nicola, ele só não fez cavalo, ele também fez um pinhão, chama ele de Brito. Você entendeu? E aí que tá. Aí, ele pediu, ô pai, volta pro rodeio. Todo mundo pergunta do senhor. Eu que tenho vontade de ganhar um prêmio junto com o senhor. Ele falou aqui pra gente. Subir no pódio. Cara, é o maior meu orgulho, é meu sonho. Aí, o pai analisei e falei, tudo bem, vou voltar pro rodeio. Aí, eu peguei e fui lá no Neto Castilho, amigo meu, lá de Penato. Uma semana antes do Rodeio de Ouro Verde, ele ia montar uns cavalos. Falei, eu vou lá dar um trem, né? Faz tempo que eu não monto, fazia seis meses que eu não montava num cavalo. Muntei em quatro. Parei nos quatro. Falei, rapaz, ainda tô dando pro gasto. Aí, o Neto falou pra mim, ô, você quer ir no Rodeio ali comigo? Na onde? Eu não vejo. Outro rodeio complicado de ser montado, rodeio respeitado ali. Vamos lá, né? Aqui no, no, na Alta Paulista ali, mudei de nome, por Ouro Verde. Aí, ele arrumou pra mim, eu fui lá. Cheguei lá, moço, só nada também. Chegou, fui montando tudo. Você, olha na lista, assim, chega e coçar. Eu falei, rapaz, eu parar dessa peãozada nativa, eu falei, eu vim encher a linguiça. Eu não vou passar... De completar a lista. Não, eu vim, eu vim fazer volume, eu não passo do primeiro dia. Primeiro dia, eu monto num cavalinho lá, que eu conhecia, eu falei, do meu amigo Neto, mas eu não podia desfazer com meu amigo, né? Tinha que montar, não podia? Eu falei, mas eu não passo, nem não trevo nesse cavalo. Mas eu falei, eu vou fazer a diferença nele, né? Porque isso eu sei fazer, né? Eu sou um cara que, consagrado de mão de espora, fiz a diferença, passei batendo na rabeira. E ali eu fui todo dia, todo dia. No vato? No vato. Chegou nos dez, cara, tinha onze peão empatado e eu junto. E tinha um cara que queria me cortar. Não, monta nove, mas não monta onze. Eu falei, lascou. Falei, tô falando. Não, já vordei, recorre, não vou cortar mais não. Aí o Goiânio, que era o juiz, grande amigo meu, foi na comissão, não, vai montar os onze. Ejeitou e montou os onze. Aí pra ajudar, cara, eu ia no cavalo de um tropeiro dos que estavam mais fracos. Eu falei, agora vai dar boa de lascar. Pode que eu não entro mesmo, mas se tivesse cortado. Mas fiquei quieto ali, como eu com Deus. Falei, pra Deus nada é impossível. Você acredita que eu fiz a melhor nos dez nesse cavalo? Às vezes a gente me espera, né? Não, eu em onze. Eu fiz a melhor nos dez, entrei quinto. Aí entrou eu, o Zeus, o Luiz Fonseca, que é campeão do Barreto. O Ed Fiore, campeão de Barreto. Campeão de Barreto? Só tinha os campeão. Não. Eu acho que, entrou quatro campeões de Barreto, só eu que não tinha ganhado Barreto. Você tem uma ideia. Entrou ali, acho que o Luiz Antônio também entrou. O outro eu não lembro. Eu sei que entrou quatro campeões do Barreto. Só eu que não era campeão de Barreto. Só eu fazendo volume no mesmo espaço. Meu Deus do céu. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Aí eu falei, bom, se Deus me trouxe até aqui pra ter algum objetivo, ele tem. Porque capacidade tem. É. E aí eu peguei e fiquei ali. Aí foi no sorteio e peguei um cavalo que na época era novo, tinha chegado, você entendeu? Da Paiol. E tinha derrubado o Luiz Antônio americano. Esse cavalo. Mas derrubou porque o cavalo era meio complicado de solta e o Luiz Antônio soltou ele daquele jeito e deu errado. Não é? Derrubou o Luiz Antônio. Aconteceu. Aconteceu. Foi uma fatalidade. E era muito difícil. Foi uma fatalidade. Aí você sabe, o animal cria ibope, cria nome. E a comentária cabe imenso nos cavalos. Você entendeu? Aí eu peguei ele, cara. Aí eu falei, meu Deus, ele desquebrava de breto, nojento. Falei, agora lascou. Tudo que não tá favorecendo pra mim. Falei, meu Deus. Aí eu falei, esqueça, meu Deus. Vamos ganhar aqui, vamos ganhar esse cavalo. Aí o Oswaldinho, ele boa de brincar do ar, começou a me acelerar. Eu tava com medo do cavalo dele. E eu sentado no arreio, cabeça baixa. E começou o rodeio. Ele era o último por lá. E eu fui vendo os caras montando, né? Aí eu falei, bom, eu não tenho nada a perder, né? Já vim até aqui. Se eu cair, eu tô em quinta. Já, já deu o que tinha que dar, né? Meu, eu vou pra cima dele. Falei, eu vou arreio em breve do cavalo. Aí aquilo fermeu de piango, ó o anu no fio, pra ver o cavalo pular. Queria ver o cavalo pular, né? Que era o cavalo do momento. Era o cavalo do momento, tava com medo lá em cima. É, era o cavalo da época, era o cavalo. Achei de estar esse cavalo lá pra mim, não tem nem esse cavalo, põe pra fora. Já fiz a mió também. Já fiz a mió, eu acordei lá pra lá, porque eu vi o placar. Eu não acreditei. Falei, rapaz, mas será que eu ganhei? Será que tá certo isso aí? Será que tá certo? E o pra mim que tinha ganhado era o Fior, né? Mas tava bem na frente de mim. Aí nisso os caras já entrou correndo, catando nele, jogando pra cima e não sei o que. Aí eu falei, rapaz, não acredito. Ganhei a moto e parado seis meses. Aí eu sigo de brito, tá com essa ardura. Falei, meu pai é problema. Aí o homem cresceu. Não, ele ficou pior do que eu inchado e vou babar. Aí eu comecei a vir mais pouco, os odeio, poucas festas, mas fui, até ele firmar. Aí, quando foi ano passado, ele falou pra mim, pai, e aí, vamos pegar firme de novo? Falei, vamos filho, vamos nós dois juntos aí. E o ano passado, nós andou trombando com outras festas e saí do país. Encontrei você e o Igor lá no Clementino, o rei que tava trabalhando lá também. Aí, ó, coincidência, se você falar de Clementina, dois campeões pra dentro da mesma casa no mesmo ano. Você acredita? Eu ganhei Clementina 2019, em outubro, acho que foi, de Nossa Senhora, velho. É outubro? Doze de outubro. Doze de outubro. Eu ganhei Clementina. Em dezembro fez um rodeio, quem ganhou? Igor de Brito. Você tem ideia? No mesmo ano. Em outubro eu não trabalhei lá não. Em outubro eu tava trabalhando em outro rodeio no Mato Grosso. Foi em dezembro, Igor. Foi em dezembro lá. É. E eu... E montou os dois, montou o senhor e o Igor. Isso, isso. E ele ganhou e eu não entrei na final, você entendeu? E em outubro que eu ganhei, ele tava montando um rodeio lá embaixo. Como chama o rodeio lá? Tava numa festa boa lá pra lá. É, é sempre assim, pra quem não sabe como é que funciona o povo do rodeio, todo final de semana cada um tá pra um canto, mas tá todo mundo conversando. E aí, como é que foi hoje? Parou, não parou? Como é que tá o pé? Como é que tá o rodeio? Ele tava lá em Nogueira. Ele ligou pra mim e falou, pá, entrei na fina e na quarta. Falei, beleza. Daqui a pouco começa aqui, eu vou lutar pra ganhar. Ele falou, vai pra cima. Nessa data do rodeio de outubro, eu tava, se não me engano, em Três Lagoas, o Ginho tava no rodeio de Vicentinópolis, tava tendo Clementina, tava tendo Nogueira. Tinha oito rodeios. Tinha um monte de rodeios, a mesma data, e nós tudo conversando, os amigos, cada um pro lado. E é gostoso isso aí, né? A gente tá trabalhando num rodeio, tá sabendo outro, conversando com outro, o colega nosso para num cavalo ali, outro para num doido. É gostoso essa convivência, né? Não, com certeza, o mundo do rodeio é 24 horas, todo mundo sabendo o que tá acontecendo, um comentando com o outro, pode tá lá onde for, mas já tá sabendo o animal que foi bem destacado, o peão que se destacou, você entendeu? Isso é muito bom, você entendeu? A gente é bem comunitivo, assim, o conversa um do rodeio, você entendeu? É muito bom. Você é um rito, né? Entrou um cara na live, que eu acho que é do seu tempo, César Ribeiro. Cezinha. Cezinha é bem cavaleiro, hein? Cezinha é bem cavaleiro, Cezinha de Silvira. Ó, Lucivânia Garcia, parabéns pelo convidado de hoje, família do Cutiã, do rodeio, amor pela profissão, temos muito orgulho, Lucivânia Garcia. Obrigado, Lucivânia. Ó, o Igor mandou uma pergunta assim, pergunta pro véi, sim, é, que rodeio que ele tem vontade de montar e que rodeio ele queria montar novamente? Ó, tá aí, uma boa pergunta. Eu tenho vontade de montar em Barreto. Eu já tive oportunidade de ir lá na minha época e eu não fui porque monto em ignorância. Vou falar a verdade pra vocês, eu fui ignorante. Ignorante, devia ter ido, não fui. Ó, o roteio que eu tenho vontade de montar, você entendeu? Isso aqui é um roteio complicado. E, só que o roteio que eu gostaria de voltar, eu vou montar em Colorado, ali não tem pra ninguém, né? É a festa. E hoje ainda, e hoje? Sete e meias, tá na ativa, montando ainda? Opa, firme e forte. Fica errado nas redes. Fica errado na fé do norte. Então, quem sabe 2021, sobe no pôde pra gravar a comissão e sair o Igor junto. Pô, se Deus quiser, Deus pode falar errado. Ele falou aqui na live que ele fez com a gente, que ele sonha ainda em subir no pôde. É, falou, falou pra gente. Ah, eu, como se diz, eu tô dando pouco trabalho pro povo. Sete e meias, é, no ferrinho ou na peiteira? Você gosta mais? Olha, eu vou falar a verdade pra você, eu aprendi a montar na peiteira, certo? Aprendi a montar na peiteira, eu gosto de montar em carro de peiteira. Só que hoje, hoje, vamos ser... É o tropeiro que... É, não. É o tropeiro que escolhe. É, escolhe, né? Escolhe. Só que hoje, hoje tá voltando a peiteira, hoje tá, o modelo de peiteira tá voltando. Só que hoje, o cavalo de ferrinho, ele favorece o pião, você entendeu? Ele favorece. Você monta mais fixo, mais travado, né? Isso, isso. Então, quer dizer, o cara que vai num cavalo de ferrinho hoje, ele não tem preocupação de nada. O negócio dele é pôr pra fora e deixar a buzina tocada. Deu a campainha da minha nota que eu tô indo embora. Tchau. Tchau, obrigado. Agora, num cavalo de peiteira, já é diferente. Ele gige do pião. É conjunto. É o seio animal. Se você dá uma vacilada, foi tudo embora. E o importante, o mais importante da montaria do cutiano é o conjunto em tudo da montaria. Mas o que os juízes mais analisam é a questão de espora, de subir a perna, trabalhando de exposição, né? Que é a espora. Que se arriscando mais. Porque quanto mais o competidor se arrisca exporeando o cavalo, qual é o risco do cavalo a sair de baixo, qual é o risco de perder a montaria nessa exposição de espora, não é isso? Com certeza. Quanto mais dificuldade o pião em cima do animal, ele tiver assim, expurear o animal, deixar o animal livre, demonstrar que ele não tá prejudicando o animal, o animal tá livre e pulando, ele tá expureando o animal. E ele demonstrando a administração, o total domínio da montaria. Domínio, sim. Com certeza ele vai atingir a melhor nota. A alta boa, né? Você entendeu? Com certeza. Só que, assim, muitos juízes vê pros dois lados. Igual o cara que monta num cavalo de ferrinho, o cara que monta num cavalo de peiteira. Se você analisar, um cavalo de ferrinho, o pião monta, ele vem expureando um cavalo de ferrinho, ele vem perdido, ele vem louco. Ele vem capando com tudo. Tem bem que ele tá duas, três, expureado num pulo. O cavalo de peiteira é clássico. O pião não pode. É junto, né? É conjunto. É mais na habilidade. É, ele não pode esbanjar demais. Ele tem que ser num compasso. Aquilo se torna uma montada bonita. Tanto o animal como o pião. Conjunto, sim. Tanto que hoje, a maioria é peiteira, né? Não. Hoje é meia-meia. Meia-meia? Mas só que pra trás aí tava tendo muito cavalo de ferrinho. De ferrinho. Hoje não. Hoje os tropeiros tão com essa genética que vem chegando. Hoje eles têm um cavalo de peiteira aí. E a questão de peiteira exige muito do pião. É, justamente por isso, né? Eles colocam mais a peiteira pra exigir mais do pião pra se tornar a montaria mais bonita. Não, com certeza. Porque, ó, pulo, é uma montaria. Num cavalo bom. Com um pentidor bom na peiteira. É bonito de ver, né, bicho? Não, com certeza. Então eu pulo com as quatro esticando o coiso lá em cima. Você pode...